Teve golaço retratando aqui o bruto Otávio, ala direita da equipe do Ombro Internacional, saiu contundido no jogo, aí que obteve a classificação, volta e vai jogar hoje Otávio? Eu vou, só para a condição de leve, eu estou melhor, e eu fico, eu vou ganhar hoje. E aquele golaço que o Otávio fez? Ah, eu preferi pegar uma bola para a Chiara ali, eu fico em gol. Com certeza foi um dos gols mais bonito dessa Copa Internacional. E o jogo hoje? Vai disputar aí a grande final que envolve, do outro lado, a equipe do Fluminense. Arrisca um placar aí Otávio? Aí, boa sorte no jogo, viu?